Música Além das bandas gringas, o Motomix esse ano também promoveu o projeto Novos Sons para trazer três bandas nacionais para tocar aqui. É isso que você confere agora no Bonus Track. Música O projeto Novos Sons, ele tem como principal objetivo dar oportunidade para os novos talentos da cena musical nacional. Música Foi muito legal para a banda receber essa notícia. E ficar na expectativa depois de que realmente, dentro das classificadas, a Vênus Voltes estava entre as três que iam tocar hoje nesse palcão maravilhoso. Música E foi uma grata surpresa que a gente teve esse ano, porque tivemos mais de 450 inscrições. E foi muito difícil chegar em apenas três nomes. Música Todo mundo é de São Paulo e tocar no meu programa acho que é um sonho de todo mundo. Num sábado como esse de sol. Quer dizer que o trabalho está chegando nas pessoas da maneira que a gente sempre quis que chegasse. Eu acho que, pô, é um dia bem marcante esse para a banda. E foi muito bom ter tocado aqui, porque a gente não sei se teria tanta chance de se expor dessa maneira se não fosse esse evento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto